Foi concluído o inquérito sobre a morte de um detento do complexo penitenciário em Ponte Nova, em setembro. Os três investigados foram indiciados por homicídio qualificado e a pena pode chegar a 30 anos de reclusão. O Roberto Tomás está chegando aqui para atualizar esse caso para a gente, que é de setembro, mas as coisas vão acontecendo, a gente vai atualizando aqui, né Tomás? É, quem pensa que a justiça tarda, mas não falha? Isso mesmo, nesse ponto, Nico, foi até rápido, porque setembro, né, o mês, está logo ali. E já concluiu esse inquérito, segundo a Polícia Civil lá da cidade de Ponte Nova, com todo o empenho da Delegacia de Homicídios, né, conseguiram então recolher todos os dados que comprovam a participação dessas três pessoas no homicídio e também na participação, né, desse homicídio de um detento que, segundo informações, ele foi agredido com golpes de chuchos, um objeto perfuro cortante feito aí, portanto, de qualquer pedaço de arame, qualquer coisa encontrada ali mesmo dentro da penitenciária. Segundo a investigação, foi encontrado aí pela perícia e também, né, o auxílio dos policiais penais, foi encontrado na roupa de três participantes desse crime vestígios de sangue, o que foi feito o trabalho laboratorial. Logicamente, a polícia conseguiu aí comprovar que era sangue da vítima. Portanto, esses três investigados aí foram indiciados por homicídio qualificado e a pena para todos eles pode chegar a 30 anos de reclusão, Nicomédias. É, já tá, já tá recluso, né, que comete o crime no contexto do presídio, né. É, só enrola, só enrola a vida do condenado, que agora é um novo crime, uma nova capitulação, já tá preso, já dificulta aquele que tava com a possibilidade de uma saída temporária, de uma progressão de regime. Toma uma canetada porque a infração diminui a nota do comportamento. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Obrigado, Roberto Tomaz.